Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma das receitas mais fáceis aqui do canal e ela super combina com aquele churrascão de final de semana. Hoje eu vou te ensinar um pão de alho cremoso que ele fica maravilhoso, sério. E além de ser super fácil, ele fica super saboroso. Você tem que fazer. Bom, mas antes do vídeo começar, já se inscreve se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa seu like, isso ajuda demais o canal. E ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E aproveita para mim e já responde a pergunta do dia. O que não pode faltar no seu churrasco? Deixa aqui nos comentários. Primeiro a gente vai fazer a sua pastinha de alho. Então em um potinho você pode colocar 2 colheres de sopa de maionese, 2 colheres bem generosas, 50 gramas de manteiga em temperatura ambiente, que é aproximadamente 1 colher de sopa, 3 dentes de alho bem amassadinho e pode temperar com orégano e tomilho a gosto. Mistura tudo até obter uma pastinha homogênea. E agora é o seguinte, como a maionese já tem um pouquinho de sal, experimenta e vê se precisa acertar o sal. E depois você pode finalizar com pimenta moída na hora e pode reservar essa pastinha que já a gente vai utilizar ela. Pastinha pronta, você vai pegar o pão da sua preferência. Nessa receita o pão francês e a baguete vão super bem, porque eles ficam mais crocantes. Aqui eu vou utilizar o pão francês porque ele também fica super bonitinho. Aqui eu fiz alguns cortes no meu pão, mas eu não cheguei até a base pra ele ficar com esses espacinhos, sabe? Pão cortado pode passar uma calada generosa da pastinha nesses espacinhos que a gente cortou. E pra deixar ele ainda mais cremoso, eu vou colocar alguns pedacinhos de mussarela em todos esses espaços. E por último, eu vou lambuzar o pãozinho com esse creme de alho. Bom, se você não quiser o pão de alho cremoso, que é esse que vai o queijo, você pode simplesmente cortar as fatias de pão e passar uma camada dessa pastinha de alho. E por último, salpica um pouquinho de orégano pra dar uma camada mais de sabor. Tanto o cremoso quanto a torradinha, eu levei pro congelador por aproximadamente 40 minutos antes de assar. Isso vai fazer com que o seu pão fique super crocante depois de pronto. É claro que essa receita você pode fazer na churrasqueira ou naquela fritadeira sem óleo. Aqui eu tô fazendo no forno pela praticidade mesmo. E outra coisa super legal, você pode fazer esses pãezinhos um dia antes do churrasco, por exemplo, e deixar ele descongelado. Pode guardar num fotinho, num saquinho, por alguns dias. E aí você tira ele só na hora que você for assar. Leva pra sair em forno pré-aquecido a 220 graus. As torradinhas pode deixar por aproximadamente 10 minutinhos e os cremosos por aproximadamente 15 minutinhos. Já na churrasqueira, você vai ter que fazer isso meio que no olho. Então quando você vê que ele tá todo douradinho e o queijo derreteu por completo, pode tirar que já tá pronto. E na fritadeira, vai de 5 em 5 minutos até você ver que o queijo derreteu por completo e o pãozinho tá super crocante. E na fritadeira, vai de 5 minutos até você ver que o queijo derreteu por completo e o queijo derreteu por completo e o queijo derreteu por completo e o queijo derreteu por completo. E quando você fizer alguma receita aqui do canal, posta lá no Instagram com a hashtag CozinhaLA e me marca pra eu poder repostar a sua foto. A Thaís fez a mousse de cupuaçu, ficou linda. E a Yasmin fez a mousse de maracujá e ficou super maravilhosa. Parabéns meninas, que orgulho, ficou incrível. E foi essa a minha receita de pão de alho cremoso. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com o seu melhor amigo, que você vai dividir esse pão de alho. Um beijo e continua aqui no canal que eu vou deixar um vídeo bem legal pra você assistir aqui. Tchau!